O que é a ciência convencional? A partir daquela coisa da repetibilidade, assim, quando você vai aplicar métodos mais voltados para a ciência humana, assim, e mesmo na ciência mais materialista, o que eles estão falando agora é que são os três princípios, da correspondência, coerência e refutação. Na minha opinião, eles é que estão chegando mais próximo da gente, não a gente que está pegando eles. Não, mas isso a gente sabe. Não, porque fica esse discurso da gente pegar as coisas da ciência convencional, mas eles estão evoluindo para o processo da gente. Muita crítica aos processos dessas teorias que eles têm, né? O das cordas, a opção de coisa, o problema do outro universo, aquele multiverso. Pois é, aquilo não tem como repetir. Eles já estão agora acabando com isso, porque eu sempre achei isso uma besteirada. Então, eles estão conseguindo chegar à conclusão de que isso não é possível. Mas agora eles estão começando a criticar isso seriamente. A internet está cheia de notícias sobre o multiverso. Então, eles estão fixando nesses três patamares, que é a correspondência, a coerência e a refutação, que é exatamente o que está sempre sendo feito. Mas é, irmão, nós estamos chegando nisso. Agora, tem gente que lê meu livro e não fala nada, né? Mas copia certas expressões. Igual aquele cara lá da Universidade do Rio. Ele começou a dar aula usando todas as expressões nossas. Ele não falou nada que era da parte de psicologia e nem também que era nosso, da conscienciologia. E era da conscienciologia a maioria. Agora, um dia foram lá e interpelaram o homem. Ele falou, não, é isso mesmo. Aí ele abriu o jogo. Aí eles mandaram para mim os dados. Universidade. Também daquela questão que o senhor fala, né? Aqui nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Já cria. Porque eu já vejo essas três. Agora aí, eu também vou lá. Quem quer banana? É a hora de jogar banana aí. Eu já vi, a primeira vez que eu vi esses três eixos, assim, ó, já tem muito tempo antes de eu vir morar aqui. Então, já estávamos falando nisso, né? Mas aí, quando eu cheguei mais na conscienciologia, que eu vi que era exatamente o que está sempre falado aqui. É. Então, já estávamos falando nisso. Então, já estávamos falando nisso. É. Então, vamos lá.